Amém igreja? E aí vem o Abacuque, Abacuque 1, versículo 2, Abacuque capítulo 1, versículo 2, tem a telinha ali para você que não trouxe a palavra de Deus, tem um amigo do lado que trouxe, pode te ajudar. Agora, diz assim, olha só o que Abacuque fala na oração dele, que possivelmente já foi a minha, possivelmente já foi a sua oração em algum momento. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás. Por que me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contentas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Mais uma vez aqui, vamos ler o 2. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e tu não me salvarás? Até aí. Feche os seus olhos um pouquinho. Para nós, pedimos ao Senhor que o Espírito Santo venha sobre nós nesse momento, venha e fale com os nossos corações. Para nós que, para muitos de nós aqui que talvez estamos perguntando exatamente como o Bacuque, Senhor, o que eu faço? Senhor, para onde eu vou? Senhor, por que que tu não me respondes? Por que que eu não entendo? Nós vamos pedir para o Senhor falar conosco, para o Senhor nos dirigir. Amém, igreja? Vamos ser agora, vamos estar com o nosso coração aberto a ouvi-lo. Não será o homem aqui que vai falar para você, será o Espírito Santo. Eu só apenas quero estar e declaro que estarei somente como uma ferramenta na mão do Senhor. Então abra o seu coração, entregue agora. Não fique trazendo todas as encrencas, tribulações, lutas. Simplesmente descanse agora na presença do Senhor, para que com o seu coração sereno, calmo, você possa dar espaço ao Espírito Santo, ao Senhor falando com você. Vamos orar. Pai amado, obrigado por estarmos aqui, obrigado por já termos sido abençoados com as palavras, com os testemunhos, com a presença um dos outros. Mas agora, Pai, nós queremos declarar, Pai, que tu completes essa reunião, falando conosco, falando o que precisamos, falando, Senhor, completando o que necessitamos nesse dia, Pai. Tu desce, tu quiseste, Senhor, que essa mensagem, que essa palavra, esse recado, fosse entregue nesse momento para essas pessoas, Pai. Então, Senhor, venha com o teu Espírito Santo e, ó Senhor, que haja espaço na mente, haja espaço no coração, haja, Senhor, a capacidade de não sermos nós os donos da verdade, não sermos nós, Pai, aqueles pessoas intransigentes, pessoas que não se dobram a Ti, mas que estejamos flexíveis, pois estejamos, Senhor, maleáveis, estejamos expostos a nos rendermos a Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego cada um aqui, entrego a minha vida, Senhor, para que eu não diga nada de mim mesmo, e que nesse momento, Pai, se existe sono, cansaço, algum incômodo, isso seja repreendido, em nome de Jesus, Pai. E que possamos estar confortáveis agora, nos Teus braços, em nome de Jesus. Amém. Poderam sentar? O profeta Abacuque, que escreveu este livro aqui, né, curtinho, três capítulos, ele viveu na mesma época de Naum e Sofonias, tá? Se você for ver os livros de Naum e Sofonias, aí você vai lembrar que Abacuque viveu na mesma época que estes outros dois profetas. E nessa época, foi uma época de muitas ameaças, muitas ameaças, a Babilônia tinha invadido a Síria, que era a potência bélica, a potência total daquela época no mundo, e a Babilônia veio e tomou conta de tudo. A Síria era o império mais poderoso, e a Babilônia foi assim, fazendo fila, e conquistando nação após nação, reino após reino, e conquistou a Síria. E a nação de Israel, né, que era bélicamente o exército naquela época, não era, não fazia nem páreo para a Síria, estava na fila, tá? Estava na fila, era possivelmente a próxima investida do Império Babilônico. E muitas situações, muitas ameaças, muitas inseguranças, né? Nós falamos de insegurança econômica hoje no país, vemos insegurança no trabalho, quantas coisas, né? Recessão, isso, aquilo. Não chega nem a fichinha perto da insegurança que o povo estava vivendo naquela época, porque a guerra vinha e tomava tudo que a pessoa tinha, tomava até a família dela, matava, acabava com tudo, né? As pessoas eram levadas escravos, e a própria nação de Israel estava vivendo, assim, uma época de, sabe, de confusão, não sabiam a quem adorar, não sabiam a quem servir, um povo que ficava confuso, olhando para lá, olhando para cá. E Abacuque já vinha orando há um tempo, vinha orando há um tempo, e agora ele, né, chegou a hora dele desabafar para Deus. Sabia que é maravilhoso desabafar para Deus? Amém! Amém! Porque, às vezes, antes de você desabafar para Deus, você desabafa para o vizinho, para a vizinha, para a família, para quem não tem, para quem não crê em Deus. E você vai lá e fala aí, é, tá vendo? Você fica aí, seu crente, né? Fica aí acreditando e ainda zomba. Vamos aprender a nos desabafar em oração para o Senhor. Amém! Quando você fala para Deus, que está aqui dentro, precisa sair, usa essa oração até como uma válvula de escape. Você não está murmurando porque você está diante do Senhor. Não está saindo resmungando por aí. Está falando para Ele. Em oração. Isso não é murmuração. Amém! Você está abrindo o coração. E Abacuque fez isso, no momento de, né, que não tinha para onde ir, não tinha para quem falar. E Ele falou, falou para o Senhor. Até quando, Senhor? Até quando? Eu clamarei e tu não escutarás. Eu oro e não acontece nada, né? Será que alguém já passou por isso? Ou só eu? Alguém já orou assim, não rolou? Alguém aí? Vamos aí! Não rolou, e aí? Não aconteceu nada. Um mês depois, nada. Um ano depois? Aconteceu já? Né? E aí? Como será que nós nos portamos? Como será? Cinco anos? Não aconteceu nada. Dez anos? Como será que nós nos portamos diante disso? Né? Como será que nós... Será que nós fazemos como Abacuque? Vamos para o Senhor? Até quando? Por quanto tempo, Senhor? Será que a vida passará e eu não terei resposta? Será que... Até quando? Até quando? Até quando? Eu vou clamar e não vou ouvir a sua resposta. E ele fala assim, né? Gritar... Gritar... Gritar-te-ei violência. Estava acontecendo violência na galera ali. Estava acontecendo violência. As pessoas estavam se agredindo, se matando. Por isso que ele fala... Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Está vindo um exército que vai consumir o teu povo. E parece que não está acontecendo nada. Né? Por que... Aí ele fala ainda, no versículo 3. Por que me mostras a iniquidade? Por que, Senhor, tu me fazes ver as coisas que estão erradas? Por que, Senhor, que tu me fazes ver a opressão que está rolando? Né? Pois a destruição e a violência estão aqui na minha frente. Eu estou olhando e estou vendo. Coisa errada aqui, coisa errada ali. Na política, na igreja, na família. Um monte de situação eu estou vendo. Tem um monte de coisa errada, um monte de corrupção. Um monte de... Diante de mim. Por essa causa, a lei se afrouxa. A justiça não se manifesta. Eu fico olhando pra lá, pra cá, fico vendo um monte de injustiça. Alguém vê isso, mano? Né? Nossa, vê muito. Né? Olha pra lá, olha pra cá. A pessoa errada, muitas vezes, vence a que está fazendo o certo. Aquele que está tentando fazer tudo certinho, vem o que está fazendo tudo errado e pum, atropela. O perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Essa era a oração de Apacuque. Né? A oração, assim, no limite da luta, no limite daquilo que ele estava passando. Muitas vezes, muitas vezes, né? O Senhor nos responde e nós não entendemos. Muitas vezes é realmente um silêncio. Outras vezes o Senhor responde. E a resposta que ele nos dá, muitas vezes não é a que nós queremos. Entendeu? Você formou, você formou já. Você fez a oração, você formou a oração e já formou a resposta. Entendeu? Você faz a oração e já tem a resposta e você já quer que Deus te dá aquela resposta. Já fez isso? Eu já esperei que a minha resposta fosse a resposta de Deus. A minha resposta estivesse lá na mente e no coração de Deus. Né? Aí Deus responde, olha só, no versículo 5, Deus responde aqui para Apacuque, ó. O que eu vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Deus deu uma dica para Apacuque, ó. O que eu vou fazer é algo que, se alguém contasse, ninguém ia acreditar. Entendeu? Ninguém ia acreditar. Então, na hora que terá que fazer, eu vou fazer. Em outras palavras, o que eu vou fazer, vocês não esperam. Não podem acreditar. E se alguém falasse para você, você também não ia acreditar. Deus fez isso? Não. Não é possível. Sabe por quê? Vamos ver lá em Isaías 55, 8. Se você quiser abrir, bem, se não, presta atenção. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Nem os meus caminhos são os vossos caminhos, declara o Senhor. Os meus pensamentos não são. A maneira que eu penso não é a maneira que você pensa. E o meu caminho, como eu vou, não é a maneira que você vai. Ou como você vai, não é a minha maneira. O caminho que você decide percorrer para chegar naquele lugar que você quer, não é o mesmo caminho. Se eu chamo você para ir em tal lugar, você já tem um caminho. Já pensa, não, eu vou aqui, vou aqui nessa avenida, pego ali, desço lá, tá, pá, pá. É o seu caminho. Deus faz outro caminho. Amém? Pensa nisso daí. O nosso caminho não é o caminho do Senhor. A maneira de fazer as coisas não é a mesma. Versículo 9. Assim como os céus são mais altos que a terra, Também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Outro nível. Amém? Outro nível de caminho. Outro nível de solução. Outro nível de resposta. Outro nível. Que não é o meu nível. Graças a Ele, não é o meu nível. É outro nível. É outra coisa. Sabe? Mais alto, mais eficiente, mais poderoso. E a distância disso aqui, nós continuarmos lendo, É como entre o céu e a terra. Entendeu? A distância, a diferença desse caminho, desse pensamento, É a mesma proporção entre o céu e a terra. Aí, né, voltando lá para Abacuque. É, pois é, Senhor. É que o negócio é que eu, né, Não me sinto satisfeito com o teu silêncio. Já fez essa oração também? Não me sinto satisfeito com o teu silêncio. Eu também não... Esse lance dessa resposta sobrenatural que eu não posso entender. Você quer uma resposta que você possa entender, não é? Não é? É ou não é? A gente quer uma resposta assim, pá, na cara. Com guia, com mapa. Entendeu? GPS no céu, assim. Vai pra cá, vira pra cá, roda, vira. Levanta esse palco, tira. Né? Assim, sabe? Tudo. Eu quero assim. Desse jeito, eu quero assim. Só que Deus faz do jeito que Ele quer. Pra cada um, da maneira que Ele quer. Conforme Ele sabe e conhece o seu coração. Ele acha assim. Conforme Ele vê aí dentro do seu coração. Conforme Ele sabe que você é capaz ou não é capaz. Mas, como será que o Abacuque, diante de toda essa luta, aqui dentro, essa guerra aqui dentro, que eu e você trava, como será que Abacuque... O que Abacuque fez? É isso que nós vamos tirar por exemplo, pra nós hoje. Porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que também estão precisando de respostas do Senhor. Também precisando de respostas das orações. Tem uns que já desistiram de orar. Esqueceram que a oração é uma semente. Que você planta e ela vai morrer. Vai demorar talvez um pouquinho. Algumas árvores nascem bem rápidas, né? Outras demoram. Outras nascem lá pra dentro. Depois elas começam a sair. E aí você planta, você pede e já fica assim, ó. Já pensou você chegar na terra, coloca uma sementinha aí? Vai nascer assim? Não, meu irmão. Vai ter que continuar orando, jogando aguinha, afofiando a terra ali, jogando, né? Talvez uma vitamina, sei lá, algum agricultor aqui? Um adulto. Né? Oração é semente. Vem. 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 Vamos ver o que Abacuque fez? Abacuque 2.1 Vou subir na minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer. E como vai responder a minha queixa. Não é nem oração, é queixa. Vou subir na minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer. Com atenção o que Deus vai me dizer e como vai responder a minha queixa. Vamos ler naquela linguagem ali. Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei. Para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta a minha queixa. Será que Abacuque morava numa torre? A casa dele tinha uma torre? Como que era isso? O que será isso? Tem alguém que tem uma casa com torre aí? Laje? Vou subir na minha laje. Vou ficar assim olhando por cima. Mais ou menos isso. Será que era isso que Abacuque estava dizendo? Que ele morava num palácio e ia subir lá na torre, ficar vigiando o que Deus ia fazer. Será que existe alguma torre que você possa ver o que Deus vai fazer? Será que se eu subir lá no edifício Itália, qual que é o edifício mais alto de São Paulo? Itália mesmo? Será que se eu subir lá em cima e ficar assim, agora eu vou ver como Deus vai fazer, vai acontecer alguma coisa? Você vai ver? Não vai. Ele estava dizendo outra coisa. Ele não estava dizendo de uma torre material. Ele estava dizendo de um lugar que ele poderia subir. Para estar vigiando, para estar com o coração aberto e os olhos abertos, os olhos materiais, os olhos espirituais. Olhos materiais abertos para ver o que estava acontecendo, observando. Às vezes na sua ansiedade você não consegue observar nada. Você não consegue ver nada. Está tudo tão pelado, tudo encavalado. Entendeu? Você não consegue fazer nada mais na ordem certa. E Deus quer que você faça, mas você está ansioso demais para fazer. E você não consegue observar. O Senhor quer que você seja um observador. Amém? Você possa observar, possa olhar. Ah, esses pontos, agora eu consigo ver que esses pontos foram erro meu. Esses pontos foram interferência da família. Esse ponto foi... Ah, aqui é um ponto que o fuchiqueiro, o invejoso... Ah, aqui, agora eu estou vendo claramente. Ah, isso aqui foi uma mancada minha novamente. Vamos subir na torre? Amém? Vamos começar a ver... E na torre de vigia... O que faz uma torre de vigia para quem ficar lá? Um vigia. O que um vigia faz? Vigia. Na torre de vigia que sobe o vigia. Não é? Vigia. O que o vigia faz? Com o que? Com o que ele vigia? A lâmpada? A lâmpada? Não é? Olhando, observando, vigiando. Vigiando. Cuidando da vida dos outros. Tem irmão que está cheio de problemas. O cara está enroscado, está... Está quase enterrado. De tanto problema. Mas ele consegue ver a vida dos outros. Consegue se preocupar. Tem espaço para cuidar da vida dos outros. Entendeu? Vamos... Da torre de vigia espiritual, você vai ver. E você não pode fazer isso também. Amém? Amém. Amém? Amém. Vamos subir nessa torre. Para nós podermos estar atentos. Um vigia, ele tem que ver se está vindo ao longe. Né? Ao longe, uma pessoa. Ou está acontecendo alguma coisa errada. E ele vai fazer o que? Tomar uma providência. Se é tocar uma trombeta, ele vai tocar. Se é informar, ele vai informar. Dessa torre, dessa posição que o Senhor quer te colocar hoje. Uma posição mais tranquila. Livre dessa doideira de ansiedade que você está vivendo. Para você poder estar tranquilo. Sereno. Serenidade na tua vida, meu irmão. Para você tomar as atitudes corretas. A religião só funciona no tranco. Você é um carro velho? É um carro velho que não tem mais bateria, não tem motor de arranca. É só no tranco? Vamos pedir um motor novo aí? Já entrou em carro que só pega no tranco? Tem que estacionar só na descida, né? Só na descida. Se não tem descida, você vai para uma cidade que é tudo plana e é complicado. Já tem que ficar contratando os empurradores. Que você não precisa viver só nesse tranco, só nessa situação, só na pressão. Eu só vou dar um passo se for na pressão. Eu vou dar um passo se alguém puxar minha orelha. Só vou me corrigir se alguém falar, olha, você precisa se corrigir. Que essa consciência esteja sobre você na torre de vigia. Você vai poder ver isso também. Ver você mesmo. Ter, receber o simancol. Que outro dia a gente falou aqui. Simancol. Não está na Bíblia. Essa palavra exatamente não está na Bíblia. Mas é uma bênção ter simancol. Olhar para si antes de olhar para os outros. Amém? Sabe? Olhar o que precisa. Abacuque subiu lá nessa torre. Começou a ver. Começou a olhar para ele mesmo. Começou a olhar. Um vigia, ele tem que estar o quê? Vigiante. Vigiante não. Vigilante. Um vigia tem que estar vigilante e atento. Já pensou um vigilante, um vigia ansioso? Ele tem que passar a noite toda na torre. E aí? Dez horas de trabalho aqui. Só passou cinco minutos. E assim, ó. Dez minutos. E aí? Paciência para você, irmão. Paciência. Tranquilidade. É, mas porque a vida está acabando. Eu acho que... Estou no fim da vida. Quantos vão você ter, irmão? Dezoito. Já tive cinco namoradas. Meu coração está destruído. Ninguém me ama. Tem uma vida toda para você, irmão? Ah, estou com oitenta. Você está vivo e tem saúde. E o Senhor deve estar com você, meu irmão. Amém? Não tem essa. Para Deus não tem essa, não. Ele nos trata, olha, como o pai. Um de dezoito, um de oitenta. Aí ele diz aqui, ó. Vamos aqui. Abacuque 2, 1. Colocar-me-ei sobre a fortaleza. Colocar-me-ei sobre a fortaleza. O próprio Abacuque, ele revela o que é essa fortaleza. Se você for um pouquinho para frente, no último capítulo aí do livro 3, capítulo 3, diz assim, ó. O Senhor, o Deus, Abacuque 3, 19. O Senhor, o Deus eterno, é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. O meu Senhor, o Senhor, o Deus eterno, é a minha fortaleza. Então, quando a gente volta para Abacuque 2, 1, que é a atitude depois que ele falou, vou subir na torre para poder olhar, poder vigiar, poder ficar atento, olhar para mim mesmo, olhar o que está acontecendo. Ele falou, colocar-me-ei sobre a fortaleza. A fortaleza de Abacuque, quem que era? Deus. O que que era a fortaleza? É força. Força. Eu estou fraco por essa luta. Estou fraco por essa situação. Eu vou buscar força em quem pode realmente me dar força. Eu vou buscar força em realmente quem, o único que pode me trazer isso, me dar isso, me refugiar, me, sabe, me proteger. As pessoas vêm e querem me agredir, querem tirar, querem colocar. Para onde eu vou? Para Deus. Só para Deus. Salmo 46. Salmo 46 fala da fortaleza. Vamos ver o que que é fortaleza. O que que é Deus como fortaleza? Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Naqueles tempos, uma fortaleza também é uma cidade murada. Sabe quando vem os inimigos? Aí eles chegam assim e tem uma muralha assim na frente deles. Até eles subirem, até eles tentarem, É, é muito difícil que o Senhor seja essa fortaleza diante das ameaças que você entrou aqui hoje sofrendo. Diante das ameaças. Você tem que se sentir seguro, meu irmão. Seguro. Você tem um Deus que é o teu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Se você não experimentou isso, eu declaro que você experimente nesse momento que você está passando. Pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude e que ainda os montes se projetem para o meio dos mares. Ainda que Osasco vai lá para o Japão, né? Tem um Osasco lá no Japão. Ainda que a nossa igreja seja transportada para a Índia. É isso que está falando aqui. Ainda que a terra se mova. E ainda que os montes se projetem, né? O pico de Aragoa vem no meio do Tietê. O que está acontecendo? Tranquilo, meu irmão. O que está acontecendo aí, ó? Eu estou com... Meu Deus. Tá, mas tem uma ameaça. Tem isso. Vai acontecer isso? Vai ser mandado embora? Vai dobrar a conta? Blá, 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 blá. Pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude. Ainda que os montes se projetem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam. Espumem. Ainda que os montes se abalam. Abalem pela sua braveza. Traveza. Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus. O lugar dos santos. O lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus o ajudará desde o raiar da alva. Deus o ajudará desde bem de manhãzinha. Amém? Então você vai acordar amanhã sabendo que Deus vai te ajudar. Talvez não como você espera. Como sempre falamos. Mas Ele vai te ajudar. Talvez a luta ainda continue. Talvez a resposta é algo que você ainda não entende. Então você ainda tem que continuar caminhando. Mas confia. 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 Espera. O testemunho da Andressa falou várias vezes sobre isso. Então confia. Espera. O Senhor dos Exércitos. Não. O seis. Bramam. Bramão, as nações, e os reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Sabe o que é isso? Quando Deus fala, não tem homem, não tem esse, não tem aquele, não tem autoridade alguma maior do que ele. Maior do que o nosso Deus. Bramão, nações, reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é para onde eu tenho que ir. Porque para onde iremos nós? Para onde? Você quer experimentar em algum lugar? Eu não quero. É para ele que nós temos que continuar correndo. Eu não quero comprovar que outro lugar é furado. Não vamos de igreja, de prédio, não vamos do Senhor, de Deus. É para ele, para ele. Vinde e contemplai as obras do Senhor. As isolações que tem feito na terra. Agora há algo que ele quer fazer na sua vida. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Tem alguém aí que não aguenta mais alguma guerra aí? Ele faz cessar as guerras. Como que ele faz? Ele tem autoridade para fazer. Se chegou a hora, chegou o limite. Quando chega o teu limite, não consigo mais. E às vezes você pensa que já acabou, mas às vezes você dá mais um pouquinho. Você aguenta mais um pouquinho. Porque as lutas não vêm além do que você aguenta. E às vezes você acha que já acabou. Mas tem uma reserva aí. Porque você é forte. E essa força não é porque Deus está brincando. Ou Deus está... Vamos ver até onde ele aguenta. Vamos ver. Mais um pouquinho mais. Não é assim não. Deus está sofrendo. Está sofrendo. Mas ele quer que você cresça mais. Que você não cometa os mesmos erros. Que você cresça. Que você mude. Que você esteja do lado dele. Que você tenha essa experiência para contar. Que ele é o seu refúgio. Que ele é a sua fortaleza. Você tem que ter isso. Você tem que passar por algo. Para poder dizer. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Se você não passou por isso. Que o Senhor te faça você passar. Ele vai te dar força para você passar. Não tenha medo. Ele faz cessar a guerra. As guerras até os confins da terra. Quebra o arco. E corta a lança. Queima os carros no fogo. Sabe o que é isso? Qualquer arma contra você. Vai ser quebrada. Tire o medo do seu coração hoje. Está sofrendo ameaça. Está sofrendo pressão. Você tem que ficar. Como os montes de Sião. Que não se abalam. Amém? Mas permanecem para sempre. Continuam olhem firmes. Não importa o que aconteça. Eu tenho um Deus que está aqui comigo. Ele é o que vai cessar a guerra. Quebra o arco. Corta a lança. Quebra os carros no fogo. Aí vem a palavra. Mais uma vez. Que serve para você hoje. Para mim. Aquetai-vos. E sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Ou seja. Existem muitos testemunhos. E muitas pessoas. Ao decorrer da história. Que já provaram disso. Isso. Isso vai ser realidade também na sua vida. Você também vai ser. Então aquetai-vos. Menos. Menos gritaria. Menos murmuração. Nada de murmuração. Faz como a babuque. Sua queixa para Deus. A gente tem falado isso várias vezes. Várias vezes. Para de ficar. Começar a segunda-feira já reclamando. Murmurando. Ai, porque essa casa. Ai, porque esse lugar. Ai, porque essa vila. Ai. Que igreja bafada. Que igreja preta. Que irmão estranho. Porque eu. Aí você que reclamou da casa. Ele não tem a casa. A reclamou do irmão. Não tem o irmão. Ele reclamou. Aí Deus vai tirando tudo. Você fala. Ai, meu. Por que ele disse isso? Meu amigo. Ué. Você reclamou. Não estava bom para você. Não. Entendeu? Aí Deus ensina. O que você já reclamou de algo e depois perdeu? Aconteceu? Alguém? Para que isso? É uma açoite? O Deus com chicote é burro? Eu não conheço esse Deus. Conheço um pai maravilhoso. Ele faz essas coisas para nos ensinar. Para nós aprendermos a dar valor. Valorizar. Temos conceitos sadios. Temos uma maneira de pensar correta. Nos preocuparmos com o próximo. Nos preocuparmos com as coisas. Que devem... Aquela preocupação sadia. Cuidado. Não é preocupação. Cuidado. Esse Deus que vai nos ensinando. Que vai nos levando. Nos guiando. Vamos terminar? Acho que o Senhor já falou com você. Vamos lá. Versículo... Capítulo 3 agora. Vamos lá. Capítulo 3. Não, não. Vamos ler o 2. Capítulo 2, versículo 2. Olha só. Abacuque 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu. Olha, por que não me respondes? Por que eu grito? Violência e não acontece nada? Aí veio a resposta. Então o Senhor me respondeu e disse... O Senhor deu uma visão para ele. A resposta veio de uma visão. Então o Senhor me respondeu e disse... Escreve a visão. E torna bem legível sobre as tábuas. Para aquele que passa correndo... Possa ler. Então o Senhor me respondeu e disse... Escreve a visão em tábuas. De forma bem legível. Bem grandona. Para que até aquele que passa correndo... Possa vê-la. Deus deu uma resposta para o Abacuque. E ele... A resposta não foi só para ele. Foi para todo mundo. Pega um monte de tábuas. Não tinha essas facilidades dessas tábuas compensadas. Umas tábuas mais pesadas. Imagina. Começa a fazer uns outdoor aí o Abacuque. Tem profeta que profetiza cantando. Outro orando. Outro escrevendo. Outro cantando. O Abacuque... Era fazendo outdoor. Entendeu? Começou a escrever as tábuas. E colocava lá pelas ruas. E a galera ia fazendo malheira de manhã. Sabe quem já tinha? Até quem passava correndo olhava e entendia o que Deus estava falando. Até na correria eles conseguiam ver. Eu declaro isso para a sua vida e para a minha vida. Algo que Deus responda. Que fique muito claro para você. Para todos que olhem para você. Para a sua família. Porque é tudo assim ó. Tá na cara. Mesmo assim vão ter pessoas que vão assim. Não estou vendo nada. Vai ter assim de gente. Que vai ver a glória de Deus. Vai ver ali escrito. Isso não é Deus. Foi o Abacuque que escreveu. E está mal feito ainda. Está mal escrito ainda. Meu irmão. Sempre vão ter os incrédulos. Não sejam deles. Não sejam deles. Não sejam incrédulos. Tudo isso que Deus fez com Abacuque. Fez ele entender. Fez ele ver. Que tudo que estava ameaçando. Tudo que estava tentando tirar a paz dele. Nada. Nada era mais importante do que Deus. Deus era o bem maior dele. Não era dinheiro. Não era ameaça. Não era a pátria. Não era nada. Era Deus que era o mais importante para ele. Porque daí ele terminou assim. Versículo 17 do 3. Para a gente orar. Mesmo. Não florescendo a figueira. Não havendo uvas nas videiras. Mesmo falhando a safra de azeitonas. Não havendo produção de alimentos na lavoura. Nem ovelhas no curral. Nem ovelhas no curral. Nem pões nos estábulos. Não havendo nada. Ainda assim eu exultarei ao Senhor. E me alegarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como as do servo. E Ele me habilita a andar em lugares altos. Talvez isso não represente muitos negócios de implantação. De ovelha. De uva. De safra. De azeitona. Ainda. Que aquilo que eu tinha se perca. Aquilo que eu pensei que iria acontecer não aconteça. Além. Ainda que aquelas pessoas que eu queria do meu lado não estiverem mais. Ainda que eu não estiver mais nessa casa. Ainda que eu perderia isso ou aquilo ou bens ou qualquer coisa. Ainda que não haja trabalho. Não haja sustento. Alegria seja arrebatada. A morte tente. Eu continuarei confiando. Eu continuarei crendo. Esse é o nível. Que o Senhor. Quer nos fazer chegar. Antes de pegar outra coisa. A gente sempre é assim. Nós sempre somos assim. Mas o Senhor quer que você saia daqui hoje. Dizendo para você mesmo. E para ele. Aconteça o que acontecer. Eu estou com Deus. Eu estou com o Senhor. Nós vamos orar hoje. Vamos repreender. Se existe alguma. Cilada do inferno contra a tua vida. Isso não é plano de Deus. Não é o que Deus quer que você passe. Isso vai ser repreendido hoje. Aqui. Nesse lugar. Mas o que é a vontade de Deus que você passe. Ele vai te dar força para você passar. Ele vai te dar sanidade para você passar. Ele vai te dar fé. Aumentar a sua fé. Vamos ficar de pé. Ele vai fazer com que você suba nessa torre. Ele vai fazer com que você suba nessa torre. E consiga. Feche os seus olhos um pouquinho. Enquanto o Senhor não acaba aqui de te dar o recado. Ele vai fazer você subir. Nesse lugar. Subir. E olhar. O que precisa você olhar. Você precisa observar. E o recado hoje é essa capacidade de você observar. Observar. Olhar para você. Olhar para a sua história. Olhar para o que você fez. Olhar para o que você está fazendo. Como você está fazendo. Tirar. O que é errado. O que você sabe que é errado. Uns confiam em carros. Os outros em cavalos. Alguns confiam no seu diploma. Outros confiam. Nos seus tantos anos de janela. Em tal profissão. Outros confiam. Num dinheiro que tem guardado. Mas eu confiarei no Senhor. Eu confiarei nele. Que você seja essa segunda pessoa aí. Eu. Mas eu. Eu não vou confiar como todos confiam. Eu vou confiar no meu Deus. Eu vou confiar nele. Eu vou olhar para dentro de mim agora e analisar. E nessa tom eu vou ver. Vou conseguir ver. Vou conseguir ver que eu não posso ficar abrindo o meu ouvido. Para todas as lorotas que estão me falando por aí. Eu vou fechar minha boca para. De reclamar. De murmurar. De declarar derrota. De falar não vai dar certo. Ficar o dia todo profetizando que não vai dar certo. Eu declaro que você possa estar nessa torre. Quando Abacuque subiu. Nesse nível espiritual. Ele pôde ver que o que mais importava. Não era o que ele estava com medo. A resposta que ele precisava de Deus. Não veio do jeito que ele queria. E não era só para ele. Era para toda uma nação. Levante sua mão. Você que quer agora. Subir nessa torre. Essa torre de vigia. Nessa torre a ansiedade não vai subir não. A ansiedade vai ficar sepultada lá embaixo. Você vai poder observar. Você vai poder olhar. Você vai poder ver. Ele também vai ver o inimigo que chega. Para te roubar. E vai mandar fogo do céu contra ele. Fala assim comigo. Senhor. Nesse momento. Eu quero subir. Nessa torre. De vigia. Nesse lugar. Onde eu poderei ver. Onde eu poderei ver. Nitidamente. Claramente. Claramente. Os meus erros. As minhas falhas. Aquilo Senhor. Eu não consigo. Melhorar. Eu poderei ver. Eu poderei saber. O caminho correto. Dessa torre Senhor. Eu poderei. Ver. Quando o inimigo. Tenta me saquear. Tenta me roubar. Eu poderei. Eu poderei. Resistir. No teu nome. Eu poderei Senhor. Também. Ajudar. Aqueles que me cercam. Aqueles. Que estão nesse rebanho. Dessa torre Senhor. A ansiedade. A ansiedade. Não poderá. Me dominar. Eu já declaro agora. Fora. A ansiedade. Loucura. Nesses dias. Que invadem. O sentimento. Dominam o coração. Fazer. Com que as pessoas não pensem. Somente. Agem. Somente. Com passos errados. Fora a ansiedade. Da minha vida. Em nome de Jesus. Eu também. Subreste. Nessa fortaleza. Tu és. Minha força. Tu és minha fortaleza. E nada. Poderá me abalar. Nada. Poderá. Me abalar. Eu digo. Nada. Poderá. Me abalar. Em nome de Jesus. Eu declaro Senhor. Mesmo. Que nada. Nada. Do que eu espero. Aconteça. Eu quero. Continuar. Acreditando. Para viver. O que tu queres. Porque tua vontade. É boa. Perfeita. Agradável. Bola. Perfeita. Agradável. E eu aceito Senhor. Da tua maneira. Do teu jeito. Da tua forma. Eu serei. Um rosto. Que tu poderás. Fazer. Refazer. Quantas vezes. Tu quiseres. Em nome de Jesus. Agora fala assim comigo. Vamos arrepender. As lutas desnecessárias. Vamos aguardar a guerra aqui. Se existe algo na tua família. Uma herança. De miséria. Se existe algo que está te rodeando. Está como um furo de barco ali. Um furo de bolso. Algo que vem acompanhando o que não é de Deus na sua vida. Algo que. Não te. Sabe. Uma trava. Uma marra aqui. É do inferno. Nós vamos arrepender isso na sua vida. Seja na área sentimental. Na área financeira. Na família. Na igreja. No ministério. Seja onde for. Só vai ficar o que Deus quer. Só vai ficar a luta que Deus quer na sua vida. Você concorda? Você concorda igreja? Acabando já. Levanta a sua mão. Com fé. Com fé. Fecha os olhos. Não precisa ficar o que eu não. Fecha os olhos. Fala assim. Senhor. Nesse dia. Eu declaro. Somente. Tu. Tu. Tem direito. E autoridade. Sobre a minha vida. A minha vida. Te pertence. A minha vida. É tua. Satanás. Maldições. Sentenças. Amorrações. Nada disso. Tem poder. Sobre a minha vida. Fala agora. Que o sangue de Jesus. Te consome. Te consome. Em nome de Jesus. Eu. Viverei. Somente. O que meu Deus. Quer. E eu. Viva. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Somente a luta. Que o Senhor quer com a sua vida. Somente a luta. Que o Senhor quer com a sua vida. Somente essa. Somente essa. Aleluia. Continua de olhos fechados. Por favor. Por favor. Feche os seus olhos. Eu quero fazer. Você que veio aqui pela primeira vez. Segunda. Terceira. Não sei. É um visitante. Você entrou aqui. Talvez amargurado. Talvez. Talvez. Há muitos questionamentos. Como o Amacuque. Estava. Mas hoje você vai sair. Com o coração em paz. Você é um visitante. Amacuque. 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 Eu quero convidar você. Eu quero orar por você. Se você quiser. Eu quero orar por você. Para que você saia com toda. Essa força. Se você ainda não se entregou a Jesus. Você vai poder se entregar. Se você se entregou. Só um pouquinho. Hoje você pode entregar tudo. Se você já está com Deus. Mas também quer essa força. Todos os olhos fechados. Levanta a sua mão. Você que quer essa relação. Levanta a sua mão. Onde você estiver. Sem medo algum. Amém. Mais alguém. Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Amém. 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 Lá atrás. Eu quero orar por você. Eu quero ungir sua vida. Nós vamos sair daqui. Vitoriosos. E você vai fazer parte dessa vitória. Não tenha medo. Eu vou vergonha. Mais alguém. Levanta a sua mão. Vem aqui você que levanta a mão. Eu quero orar por você. Vem aqui. Rapidinho. Eu quero orar por você. Nós vamos por esses irmãos. O Senhor sabe o limite. O Senhor sabe. Até onde vocês podem ir. E por isso. Ele vai assumir. Ele vai assumir. Para onde vocês não podem mais. Para onde vocês não conseguem mais. Para onde a Santa Maria não cansa. Eu faço. Eu faço. A outra. Parece que toda semana. Está mais difícil do que a outra. Levou-se a mão pra cá e vem Farem comigo assim Senhor Nesse dia Eu abro meu coração E eu declaro, Senhor Nada Mais vai me ameaçar Nada mais, Senhor Vai me causar medo Eu venci a luz As armas Necessárias Nas minhas mãos Eu recebo hoje, Senhor As armas necessárias Nas minhas mãos E eu declaro, Senhor Eu sou Teu 100% 100% Eu firmo hoje O meu pacto contigo O meu negócio contigo, Senhor Eu declaro firmado uma vez mais Diante dos homens Que seja firmado aí no céu Em nome de Jesus Eu não fugirei mais Deixa sair Eu não fugirei mais Eu estarei seguro Tu és o meu Senhor A minha salvação Em nome de Jesus Amém Deus abençoe Fica tranquilo, tá? O que você não pode Você tem um Deus que pode Tá bom? Deus abençoe Ó Deixa o meu like pro joinha Com a Ju Pra gente tá orando por vocês Tome E nem o que puder Tá bom? Ali com eles Ali atrás Enquanto vocês vão lá A gente vai continuar orando Eu queria orar por algumas pessoas Que Que quiserem isso agora Talvez você Fez oração de Abacuque Até quando? Até quando? Você tá muito fraco Tá no limite mesmo Tá no limite Tá quase Tem momentos que você parece Que vai ficar louco Vai enlouquecer Ou algo assim Você não está sozinho Você tem o exército do Senhor Ao seu lado Você tem o Deus Todo-Poderoso O Deus A tua fortaleza Mas se você está Se sentindo no limite Muito fraco Precisando Precisando agora Eu quero orar por você Você não vai voltar pra sua casa Com esse peso Bem aqui na frente Eu vou orar por você Encoste bem aqui Oh, aleluia, Senhor Pai amado Eu quero ungir essa vida, Pai Tu sabes o que ele precisa Tu sabes o que ele necessita E eu apresento essa vida Na tua mão agora, Senhor Eu unjo E declaro A unção que quebra o jugo Venha sobre ti agora Todo o peso seja quebrado Todo o peso seja quebrado Todo o peso da alma Seja agora rompido 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 agora Todo o peso da alma Essa pressão na alma Essa pressão Parece que tudo vai quebrar Eu declaro agora Alívio do Senhor sobre ti Alívio do Senhor sobre você agora Alívio, alívio, alívio do Senhor Em nome de Jesus Cristo Eu quero ungir a sua vida agora Deitará Que tudo aquilo Que parece o seu limite Parece o limite da paciência O limite da espera O limite da expectativa O limite da esperança O limite da fé O limite da fé E o legado fora renovado Na sua vida O Deus que te escolheu Desde o tempo materno O Deus que cuidou Daquela criança Que ainda não tinha forma É o mesmo Que derrama sobre você agora Paz A capacidade de estar nessa torre E poder olhar tudo claramente O limite agora seja aumentado Em nome de Jesus Eu unjo esse pequenino Senhor Mais uma vez Ele é teu Senhor Jesus Eu apresento a tua serva Apresento também a vida Do deles agora Senhor Tu sabes Os limites Que eles Precisam da tua ajuda Não é o homem Que o socorrerá Mas é tu Senhor O socorro O teu presente Na hora da angústia Na hora da angústia Na hora do choro Na hora do lamento Eu declaro sobre ti agora Esse escape Em nome de Jesus Eu declaro sobre você Essa unção Capacidade 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 agora De entregar Para o Senhor O que você já não pode fazer Com suas mãos O que você não pode fazer Com a sua sabedoria Que o Senhor faça E eu declaro paz 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 Sobre a tua vida Senhor Jesus Eu apresento o teu servo Eu declaro agora Eu declaro agora Todo o recado Todos que o ameaçam Tudo que o ameaça Sua mente Todo medo Temor Todo temor Sabe agora Da sua frente Que você levante a cabeça Eu declaro Eu declaro que toda Humilhação Seja agora Rependida Em nome de Jesus Cristo Tudo que te humilha Tudo que faz Sua cabeça Baixar Eu declaro agora Basta Quebra o arco Queima os carros Do fogo Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor eu apresento O teu servo agora Todo o limite Todo o limite Da fé Todo o limite Da esperança Eu declaro agora Acrescenta a fé Do teu servo Acrescenta Ele precisa Crer agora Senhor Ele precisa Dar passos De fé Tira o medo Tira Senhor Do temor Todo o trauma Eu declaro A miséria Já passou A miséria O demônio da miséria Foi repreendido Não tenha medo mais Não tenha medo mais De um reclamo Talavás Senhor Jesus A guerra A guerra Que o teu servo Tem enfrentado O tem feito Muitas vezes Andar Muito mais devagar Do que ele desejava Mas nesse dia Senhor Eu declaro Que tu habilites A sua mão Eu declaro Senhor Que os seus passos Sejam como Da corsa Altadeiros Altos Rápidos Em nome de Jesus Eu declaro agora Basta 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 A guerra Quebra o arco Quem busca O fogo Senhor Tudo que ameaça Tudo que tenta Sugar Sugar Todo espírito De miséria Que tenta Perseguir Fora Fora Eu declaro Uma história nova Pra ele Pra sua família Pro seu ministério Pro seu chamado Em nome de Jesus Cristo Em nome do Senhor Eu declaro Essa família bendita Eu declaro Essa família ungida Eu declaro Essa crise ungida Eu declaro Esse pulmão Asa em função Senhor Em nome de Jesus Cristo Estratégia nova Nova Estratégia nova Com o ministério Eu recanto a voz Senhor Eu unjo essa vida O que ele não aguenta mais Senhor Ele recebe de ti Agora uma arma nova Que sai da sua boca Arma que é palavra Palavra de sabedoria Palavra de entendimento Palavra de divisão Entre o bem e o mal Entre o certo e o errado Eu declaro Eu declaro Sobre a tua vida Agora Em nome de Jesus Senhor Eu unjo Essa vida Pai Pai Toda preocupação Que insiste Permanecer Nessa mente Preocupação Que consome Preocupação Com o dia De amanhã Eu declaro Agora Calma 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 do Senhor Sobre a tua vida A paz Que excede O seu entendimento Em nome de Jesus Em nome de Jesus Fazem comigo aí Fazem Senhor Eu recebo A paz A paz Que excede O entendimento A paz Que vai além Da razão A paz Que vai além Da minha capacidade De ver as coisas De imaginar tudo Essa paz Vai além disso Vai além Eu recebo Em nome de Jesus Poder se assentar um pouquinho Poder se assentar um pouquinho Só Nós vamos terminar Esse culto Partindo pra Santa Ceia do Senhor São sete horas E dez minutos Não fique Preocupado com o horário Estamos dentro do horário Feche os seus olhos Abaixa a sua cabeça Nós vamos fazer algo Agora que Jesus Cristo Encomendou Pra que nós fizéssemos Todas as vezes Que nos reuníssemos No nome dele Nós estamos reunidos Aqui no nome dele Nós somos Pessoas que Acreditam No sacrifício Que ele fez Ele negou A si mesmo Ele já pagou Tudo Portanto Se você acha Que você está pagando Alguma coisa Já está tudo pago Ele já pagou Toda a sua dívida A dívida Aqui na terra Não é nada Perto da dívida Que ele pagou Ele não só pagou Como te deu Uma herança Uma herança Eterna Você É muito rico O seu destino É estar com o rei dos reis Senhor dos senhores Andar pelas ruas De ouro Ter todas as lágrimas Enxugadas Todas as preocupações Extintas Ter um prazer E uma alegria extrema Fique em paz Meu irmão Fique em paz O que poderá Te acontecer O que poderá Te acontecer Que o Senhor Não esteja Ao seu lado O que te poderá Separar Do amor de Deus Pai amado Eu quero consagrar Esse pão Que representa O teu corpo Que foi Dado por mim Dado por cada um Aqui Senhor Tu subiste Naquele lugar No Gógota Foi zumbado Humilhado Cuspido Judiado Pela minha vida Pagou o meu preço Pagou por meu pecado E agora Nós vamos Mais uma vez Aceitar Esse sacrifício Para as nossas vidas Então eu consagro Senhor Esse pão Como Parte Dessa celebração Até que tu venhas Em nome de Jesus Os irmãos Vão estar levando Até você Pegue um pedacinho De pão Espere Guarde ele Para que nós comamos Todos juntos Enquanto isso Nós vamos Louvar ao Senhor Humilhado Um De pão De pão Se inscreva no canal A glória, a glória, a força a Ti 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 Santo Pai A glória, a glória, a glória, a força a Ti Santo Espírito 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amém Todos receberam? Diz aqui em 1 Coríntios 11, capítulo 23 Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído Tomou o pão, tendo dado graças o partiu E disse, isto é o meu corpo que é dado por vós Fazer isso em memória de mim Trazendo pra mente o sacrifício que ele fez É isso que está falando aqui Amém? Amém? Pensando Não é um ato automático Pensando que alguém deu a vida por mim Pensando Ah, mas ele deu por todo mundo Pra todo mundo E você não faz parte, meu irmão? Por você Se inclua Amém? Se inclua Foi por você Quantos nascem, vivem e morrem? E não conseguem Não conseguem receber isso Não conseguem tomar para si Não conseguem aceitar para si esse sacrifício Você é feliz Bem-aventurado De alguma maneira De alguma maneira Essa mensagem chegou E alcançou seu coração Em memória a Deus Em memória dele Agradecendo a ele Por ele Pra ele Como ambos todos Aleluia Aleluia, Senhor Por cada um Por cada um que foi alcançado, Senhor Quantos 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 Estão esperando por nós Estão esperando por nós Porque tu escolheste alguns aqui Com uma estratégia única Com um dom único Pra levar essa mensagem a eles Alguns aqui, Senhor Não se sentem preparados Outros não tem Não sentem que tem As ferramentas Outros acham que não é a hora Outros acham que já passou a hora Mas nós não somos egoístas, Pai Nós vamos levar essa mensagem Cada um aqui com a ferramenta que recebeu Com o dom que recebeu Da maneira que recebeu Uns cantando Outros escrevendo nos muros Outros escrevendo Nos papéis Outros gritando Outros Saudando Outros representando algo Outros apenas pregando Usa cada um, Senhor Os teus filhos que aqui estão Aqueles que vão ser usados sem falar nada Somente com a sua vida Somente com o seu caráter Somente com o seu exemplo Serão verdadeiros profetas da verdade Somente com a conduta de vida reta Pai amado Pai amado Eu quero consagrar agora, Pai Esse que é o fruto da vida Que representa o teu sangue Um sangue De rei Do rei dos reis Que foi sangrado Até a última gota por mim E por cada um, Senhor Aqui Que agora possamos brindar A nossa salvação Obrigado, Senhor Amém Os irmãos vão estar levando Segure o seu cálice Até a hora que nós tomemos todos juntos Vamos louvar ao Senhor E a hora que nós tomamos Outro Amém Amém Amém. 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 Aqui em 1 Coríntios continua assim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice. Dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, o novo pacto. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Revolta-se um pouquinho. Tenha medo de cair. Se cair em você, é o sangue do Senhor. Amém. 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 Me limpa Me faz novo Tomemos todos, igreja Aleluia, Senhor Obrigado, Pai Obrigado Pode aplaudir o Senhor Obrigado, Pai Obrigado porque Tu és Tu és o Senhor dos senhores O Rei dos reis Eu quero declarar uma semana de bênção pra você Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te guarde Que o Senhor te leve em segurança agora Que o Senhor faça A sua mente Reter, o seu coração Reter tudo o que Ele te entregou Nesse dia E que você permaneça na torre Que você permaneça nessa torre De onde você pode olhar Nitidamente pra você mesmo Nitidamente pra o que está acontecendo O que acontecerá E que o Senhor seja a sua fortaleza Vá na paz do Senhor Que o Senhor te leve em segurança Até a sua família Até o seu lar Em nome do Senhor Vamos louvar a Ele Tchau 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.